Quarta-feira traz informações aguardadas sobre a reunião do FED de janeiro. Este é o Economic Calendar. O relatório de empregos do Reino Unido de dezembro é o primeiro item às 9h30. A taxa de desemprego tem caído pelos últimos cinco meses e agora está em seu menor nível em 10 anos, embora isso provavelmente não vá convencer o Banco da Inglaterra a subir as taxas de juros. O sentimento econômico ZEW da Suíça de fevereiro segue às 10. O índice teve uma forte queda em janeiro, atingindo o menor nível em seis meses. Em seguida, à 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos dois anúncios sobre a economia americana em janeiro, incluindo as licenças de construção. O número de licenças caiu em dezembro, embora a demanda por casas novas continue forte. O índice de preços ao produtor sai neste mesmo horário. O índice caiu em dezembro por causa da forte queda dos preços de energia, revertendo o aumento de 0,3% do mês anterior. A produção industrial dos Estados Unidos de janeiro sai às 2h15. A produção industrial tem caído pelos últimos cinco meses. O FOMC vai divulgar as aguardadas atas da sua reunião de janeiro às 7h. Essa foi a primeira reunião após o aumento de taxas de dezembro. Então, as atas serão analisadas minuciosamente em busca de dicas sobre se o Fed ainda planeja manter seu cronograma de aumentos. O índice de preços ao produtor do quarto trimestre da Nova Zelândia sai às 9h45. Tantos índices de insumos quanto de produção se recuperaram no terceiro trimestre, por causa de preços mais altos de carne e leite. A balança comercial do Japão de janeiro está agendada para as 11h50. O superávit comercial se expandiu em dezembro, pois as importações caíram mais rápido que as exportações. A força de trabalho da Austrália de janeiro sai à meia-noite e trinta. Esse é um anúncio importante para traders de dólar australiano. O relatório de dezembro mostrou sólida performance em todos os setores, e particularmente o emprego em tempo integral subiu e os empregos de meio expediente caíram. Você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira, 17 de fevereiro? Comigo, Luiz McCauley. Voltaremos com o resumo dos eventos de quinta-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto